Sejam bem-vindos a mais uma nova campanha no canal do Zang, dessa vez com a tribo Norska jogando com o Trog, o Rei Troll. Então, temos aqui o gatilho da raça. Lealdade aos Deuses Jurar lealdade a um deus específico com ser de bônus significativos aos exércitos norscanos. Caçadas monstruosas, os senhores de Norskas podem rastrear, enfrentar e adquirir o serviço dos monstros mais assustadores do Velho Mundo. Elenco agressivo baseado em infantaria com uma variedade de unidades monstruosas e de cavalaria. A nome da nossa facção é Inverno Perfurante. Efeitos de facção que temos A resistência física mais 10% para todas as unidades de Trog, Norskana e Trog, Norskana do Gelo. Manutenção menos 15% para unidades de Trog, Norskana e Trog, Norskana do Gelo. Efeitos do Senhor Atributo aos Ingressões Cerco Então a gente pode atacar sem construir arma de cerco Cidades com muro, né? Ordem Pública mais 1 na Promíncia e Local E as unidades de Trog são imunes a qualquer desgaste Corrupção do Caos mais 2 na Promíncia e Local Nós vamos começar com um Troll Norskana, um Troll Norskana de Gelo e uns Cães de Ganha Norskana. Vamos jogar no mundo difícil, batalha também muito difícil. Então, vamos lá! Efeitos de Trog, Norskana de Trog, Efeitos de Trog, Norskana de Trog, Norskana de Trog. Efeitos de Trog, Norskana de Trog. Onde está o Império, os estados de poderes são ricos com tesouros. Vá-se de essas estrelas solucionais e estabeleça no porto de suas costas, de quais você pode lutar mais longe. Alguém do Seu de Clos, um desafiador está em espera do seu barco precioso. Vá-lo e faça o que você deseja com seus guerreiros. Drog, você é o Wintertooth, cunhante e all-powerful. Deixe os realms do homem sofrerem em horror e dor, como sua horde monstrosa lhe põe para todos. Na outra tela tem essa aqui. Confederação Tribal. Confedera as tribos de Norska derrotando os líderes delas em batalha. Você melhora bastante sua relação diplomática com elas. Entre que após os salteadores. É possível construir entre que após os salteadores nos povoados costeiros conquistados fora de Norska. E neles haverá opções básicas de recrutamento onde você poderá repor seus exércitos. Enquanto que a partida, após conquistar grandes capitais, você poderá construir povoados norscanos completos com tecnologias exclusivas para pesquisa. Então... Opa. Tá bom, tá bom. Atinge o nível 1 de lealdade com qualquer deus. Os hermos inóspitos e desolados de Norska o protegem com um abraço gélido e invernal, meu senhor. Esse apetite insaciável de guerra não pode durar para sempre. Será necessário viajar para longe da terra para saquear e pilhar. E se tragará ainda maior orgulho aos deuses. Escolha uma divindade para homenagear durante as devastações. E receba dela inúmeras dádivas da destruição. Tesouro mais mil. Então o que vocês podem ver aqui do lado da nossa renda e do tesouro atual. A gente tem essa meio que uma régua ou uma barra de progresso, né? Onde cada uma leva para um dos deuses de Norska, né? No caso aqui temos a serpente, o corvo, a águia e o mastim. Então conforme aqui se eu devassar 30 povoados eu vou adquirir esse bônus, 60 e depois 100. Cada uma delas dá um bônus diferente. Vocês podem ver aí, vou passar aqui a do corvo devagar para vocês avaliarem. Serpente, mastim e águia. Então... Você pode até conseguir pegar mais de uma até o nível 2. Mas quando você pegar nível 3 em uma das lealdades, aí é bloqueado você conseguir fazer... Conseguir pegar a lealdade em nível 3 de outra, né? Então você só pode ter o nível máximo de um dos quatro deuses, você não pode ter todos. Tá, aqui eu vou pegar um de você. Vou pegar um de você e um de você. Pilha de inverno, já vou melhorar o seu negócio de salteadores aí. Já vou vir aqui para o conclave dos Aisling, porque eu tenho que sair caçando os generais dos meus inimigos, né? E pelo zoom da câmera estar aqui, o general dele está aqui. Assim como se eu clicar em Varg, a câmera vai aqui para trás. Então o Surtayek está lá atrás, que é onde é a capital deles, né? E aí os generais sempre começam na capital. Tá, aqui eu vou pegar... deixa eu ver... pega esse aqui. Vocês podem ver que o HUD está uma cor diferente, né? Eu estou usando um mod que muda a cor do HUD para as facções. Cada uma tem sua cor única. Eu acho que eu vou recrutar dois turnos, aí eu vou para cima deles lá já. Então vocês me digam nos comentários aí que deus dos Norska vocês querem que eu adore. Aí eu vou pegar esse no nível 3, né? O da Águia, se eu não me engano, quando você pega nível 3 você vai ganhar um Senhor da Transformação, que é tipo aquele Sartorael, né? Que vocês viram na batalha customizada. Você vai ganhar um dele para você recrutar, que é um... Um Deus da Transformação... não é um Deus... Um Senhor da Transformação. Que aí você pode usar em combate. Tá, aqui eu vou pegar mais um de vocês e mais um de vocês. Aí eu já vou para cima deles ali depois. Não quero demorar muito para não dar a chance deles recrutar muita coisa. Mesmo porque quanto mais eu enrolo aqui, mais forte as outras tribos ficam. Porque elas também podem fazer a mesma coisa que eu, derrotar um Senhor e fazer confederação logo em seguida. Então a gente tem que tomar cuidado. Nessa campanha do Trogue, eu estou gravando sem o Steel Fate. Porque o Steel Fate e o Crimson Unlocker ainda não atualizaram. A do Caos eu só vou começar a gravar depois que lançar o Steel Fate. Porque jogar o Caos sem o Steel Fate é horrível. E depois disso eu vou... Vou vir até aqui agora. Até aqui. Está aqui o Senhor deles com 7 unidades. Ele já tem uma Serp Geada. Que é o Dragão de Gelo. Se tudo der certo eu quero preservá-la para mim. Quando eu fazer a confederação com eles. Vai ser bem interessante já ter um Dragão de Início no nosso deserto. Várias tribos tem monstros de início que você pode tentar pegar por confederação. E depois que lança a DLC de Norska que também tem os regimentos enumados. Vocês podem ver aqui que tem vários regimentos enumados para a gente. De acordo com o nível do herói. Igual as facções do Império. Entre outras. Que depois que lançou a DLC de Norska também chegou uma DLC gratuita. Do aniversário do jogo se não me engano. Que lançou diversos regimentos para facções que não tinha. Então todas as facções que não tinham regimento agora tem. O que torna as coisas mais balanceadas. Acho que é uma desvantagem de alguma facção ter regimento e outra não. Não sei se eles vão querer me atacar aqui. Vamos aguardar para ver. Aparentemente eles quiseram vir para cima da gente. A gente vai enfrentar o Lamont Dall. Tadinho olha o tamanho dele perto de mim. Então vamos salvar aqui. Eu vou tentar preservar essa Serp Geada aqui. Bora lá. Ok. É uma batalha de gargalo aqui nas geleiras. Então vamos botar nossos lanceiros na frente. Para quando a Serp Geada decidir atacar a gente. Eu não quero deixar muita unidade aglomerada. Porque como vocês sabem os degargões do Warhammer 2 e do 1 também. Já que toda facção que tem degargão agora tem essa habilidade. Ele solta aquele sopro que dá muito dano se você deixar as unidades aglomeradas. Então eu não quero fazer isso. Se vocês notarem aqui também nos nossos trolls e lobos. A gente tem esse negócio aqui chamado frio mortal. Que reduz a velocidade da unidade que eles batem. Então isso aqui é uma coisa que chegou com a Stringos Dorsk. É bem interessante. Os meus lobos. Como a gente vai lutar em um ponto fechado. Eu quero esconder eles em umas árvores aqui. Então eu vou começar e vou esconder eles aqui. Na verdade aqui. Quando eles batem na minha linha de frente. Eu vou voltar aqui com os lobos depois. E vou funkear todo mundo que veio atacar a gente por trás. Vamos dar uma olhada aqui no nosso exército. Temos aqui os salteadores com lanças. O Trog bonitão. Você pode notar que ele tem uma coroa aqui no dente dele. Esse aqui é de algum herói que tentou atacar ele. E acabou virando comida né. Um herói renomado. Aqui temos nossos caçadores de azagaia. Nossos trolls de gelo. E os trolls norscanos normais. Vamos esperar eles irem para cima. Aqui está a serp geada deles. Logo menos você vai ser minha filha. Se prepara. Achei que meus lobos não iam se esconder a tempo. Mas por sorte deu tempo. Os caçadores estavam vindo para cima deles ali. Mas vamos lá. Se a gente ganhar essa batalha. A gente já consegue fazer uma confederação automática. Isso é muito bom já. Porque é muita batalha a ser seguida. Quando você joga com norsca. Principalmente no começo. Se você quer unir as tribos sobre a sua bandeira. Assim que eles começarem a jogar lança na gente. Aí faltaria bater. Eu vou trazer os lobos. Mas por enquanto eu vou deixar eles quietinho lá. A gente vai tomar um dano normal. Mas tudo bem. O importante é que nossos trolls estão lá atrás seguros. A gente não precisa se preocupar com eles. Tem que se separar um pouco aí gente. Porque lá vem a serp jogar sopra na gente. E jogamos os nossos lanceiros. Se você ficar parado já vai me ajudar muito. Ok. Caçadores. Lanças. Naquela serp que está vindo ali. Trog. Vai para cima dela. Um de nossos carinhas correu aqui já. Vamos para cima. Não vamos esperar. Os trolls de gila aqui também. Podem vir para cima aqui. Quando a serp correu. Para de atacar ela. Correu. Parou. Parou. Parou de atirar nela. Trog. Você tem que ter um bole nela deles. Lobos. Agora sim. Vocês vão vir aqui pegar essa galera por aqui atrás. Não mata a serp por favor. Isso. Corre meu filho. Corre. Porque você tem que viver. Vamos dar uma olhada aqui no frenesi da batalha. Esses trolls aqui. Distribuindo pancada. Trog. No meio do combate aqui. Do plano general deles. Lá vem nossos lobos. Pela lateral. Isso aqui é a 2 deles. Vou mandar os meus atirados ali também. Para ajudar. Trog. Tá prendendo bastante. Volta um pouco aí. Trog. Você é forte. Mas ainda não tá. Mortal. Trog. 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 Lobos de Gelo. Pode ali brigar naqueles. Caçadores ali. Que eles estão roscando ali nos nossos lobos. Teres brilho com os lobos. Que eles nem vão ver o que tá vindo pela lateral aqui. Vocês podem ali perseguir, se conseguir. vocês continuam batendo aqui, o general dele daqui a pouco começa a correr, mas quando não corre a gente continua batendo. Os lobos podem pegar os que estão correndo e vocês fazem o resto correr. Então quase todo mundo correndo. Tanta gente com lança fincada nas costas aí. Vitória para a gente. Só certificar agora que a gente conseguiu perseguir a galera. Aí é sucesso. Lobos vai pegar aquela galera ali. Os lobos de gelo podem continuar nesses aí mesmo. Vocês aqui. Eu nem precisaria perseguir né, mas para evitar assim, sei lá, que por alguma razão o jogo decida não deixar fazer a confederação, eu já gosto de ficar preparado. Então eu já quero exterminar um pouco do exército do exército dele que tem, para ficar livre depois. Acelerar aqui para perseguir a galera. Se meus lobos vão descer direitinho ali, vai ser uma maravilha. O bom desses lobos por ele ter esse frio mortal para perseguir, é que além de ele ser forte né, uma unidade que eu já atendei desde o início, para perseguir é perfeito, porque ele vai desacelerar as unidades que eles estão atacando e para a gente que está perseguindo, isso é perfeito para alcançar eles. Mesmo os lobos sendo com certeza mais rápido que infantaria. Agora eu vou perseguir uma galera. Tá ótimo. Vitória acirrada. Vitória acirrada. Beleza, então agora eu posso escolher entre sacrificar, matar ou escravizar. Eu acho que eu vou sacrificar. Vamos sacrificar. Tá, a Serpa ainda está viva, isso é importante. Ternologia pesquisa, opa. Tá, agora que a gente derrotou o líder daquela facção de Norsk, né, da tribo. O líder da tribo dos Naglyfarlings foi derrotado. O seu poderio reduziu ao esquecimento. Um outro agora poderou o senhor de guerra. Enquanto você se ergue vetorioso, ele se encontra ajoelhado e acorrentado ao lado. Na verdade eu preferi ele, né. Os seguidores dele se misturam aos seus e aguardam ansiosos as suas palavras. Os soldados não mais acreditam na força ou capacidade de liderança dele. Portanto, essa é a chance de você dominar as terras e ter qual a paz dessa facção. E garantir a duvidosa aliança dos seguidores. Embora a promessa de novas terras seja tentadora, não se esqueça que os impérios maiores têm desafios próprios. Talvez seja mais simples e adequado executar este homem e deixar que os resquises da facção sumam da história. Eu posso formar a confederação. Eu posso executar o senhor inimigo. Ele morre permanentemente. Ou eu posso libertar e ganhar mais 20 relações com eles. Não, eu vou querer formar a confederação, é óbvio. Então, o Batman Rising, beleza. Então, agora a gente tem aí toda a província. Já pegamos a cidade aqui debaixo também, o altar da criação que era deles. A gente não pode botar decreto, é igual às outras facções. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é me livrar dessas unidades aqui. Eu vou entrar aqui no exército dele. Vou pegar certo pra mim. E usar a marcha pra entrar nessa cidade aqui. Então, você não vai precisar de você, meu bom. Então, tchau. Trogue. Eu tô usando o mod também que agora a gente ganha 2 pontos por level. Eu usar isso no Steel Fate, vou usar na real, né. Mas mesmo sem Steel Fate ele já funciona. Então, vou colocar isso aqui. Vou colocar Resiliência Nórdica pra aumentar a reposição do nosso exército. Porque a gente vai precisar de bastante reposição, né. Afinal, são muitas batalhas. Tá aqui. Aqui eu tenho a mesma construção. Eu não preciso das duas. Afinal, só vai ter nível 3. Então, vou tirar do conclave aqui. E agora eu tenho que caçar o senhor de Varg. Que ele não tá mais no campamento de Varg, aparentemente. Então, ele pode estar ou aqui no planície. Aqui não tá, com o Ed Sarrows. E se eu não me engano, eles têm bastante povoado. Eles têm 5 povoado. Se eu fizer uma conferência... Conferência? Se eu fizer uma confederação com o Varg, vai me ajudar bastante desde o início. Lembrando que a cada episódio eu vou trazer um pedacinho da história de Norsk pra vocês, né. Então, como eu já disse, o Trog, essa coroa que ele tem no dente aí, é de um campeão de uma facção que não fala quem é. Que tentou caçar ele, mas não conseguiu. Então, acabou virando comida. E nessa região ao norte, aqui em Norsk, é conhecido por ter bastante troll, né. Tem até o território dos trolls ali em Eringrad. E os trolls sempre foram conhecidos por ser criaturas buas e só tem frenesí pra comer e tal, né. Mas o Trog, ele é um pouco diferente. Ele já pensa em comandar, ele quer unir todo mundo à sua tirania de gelo. Mesmo que ele vá governar um império de ruínas depois. Tá, o que eu vou pegar agora? Mais caçadores seria interessante. Se eu pegar dois desses aqui, eu fico pobre. Esse aqui é interessante. Vou pegar um desse aqui. Com o caso, eu vou melhorar você. E aqui eu vou construir... Poderia pegar esse aqui, pegar salteadores, é interessante. Esse aqui eu vou poder pegar scalpel e lobos, também é interessante, mas só no nível 3, senão dá pra esperar. Esse aqui é da crescimento, esse aqui é da renda. Eu vou pegar esse aqui da guarnição, é melhor. Pra me proteger. Vou pegar só esse carinha aí mesmo, porque... Senão eu vou ficar pobre. Poderia trocar um desse aqui, né. Vou trocar um desse cara aqui, por um desse. Eu vou pegar aquele item Fredesi, então é bom pra gente flanquear. Eu ainda não vou atacar diretamente essa cidade de Varga aqui, eu vou dar uma volta aqui pela província dela. Porque se eu achar o senhor deles antes de atacar alguma cidade, eu já posso fazer a confederação e não precisar fazer várias batalhas contra várias cidades deles. Quanto mais rápido eu unir aqui o continente de Norsk, é melhor pra mim. Porque eu tenho que atacar o novo mundo e o velho mundo. Beleza, Varga, eu vejo o seu senhor aqui em marcha. Ah, seja brincadeira que eu não vou te alcançar, velho. Se eu vier até aqui... Sei não, hein. Teoricamente eu deveria conseguir até te atacar. Tipo, se eu andar até aqui antes de te atacar, porque aí ele não vai considerar que eu vou passar pela cidade, né. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir até aqui, aí eu passo pela cidade, como se... Ah, só tô passeando, Surtayek. Aí agora eu venho aqui, Surtayek, e vou te atacar. Você tá em marcha, então você não tem como correr. Embora você tenha muitas carruagens, que é um problema pra mim, e você tenha um mamute, seria interessante pegar esse mamute pra mim. Eu vou tentar. Então vamos salvar, e vamos lá enfrentar o Surtayek e suas milhões de carruagens. No começo da campanha de Norsk é sempre assim, você vai ficar tentando reaproveitar as unidades que você tá pegando no exército inimigo o tempo inteiro. Então deixa eu posicionar minha galera aqui, não quero abrir muita formação, né, porque afinal nós vamos enfrentar aí uma quantidade grande de carruagens, isso é bem perigoso. Meus lanceiros podem ficar aqui atrás, vocês vão mirar no mamute assim que possível. Meus lobos ficam aqui na direita, todos os trolls ficam um de cada lado. Meu grupo aqui, que ataca de longe, fica aqui. Meu grupo de frenesi fica na esquerda, troll aqui fica no meio. E minha serp fica aqui mesmo por enquanto. Tá, eu pausei sem querer, porque eu ia fechar o negócio da Steiner, mas não precisa. Vamos dar uma olhada no mamute antes de eu começar a matar, né, já que eu acho que vocês nunca viram, alguns de vocês. Então aqui tá o mamute de guerra. É um bicho muito bonito, né. Parecia com aquele dos Srs. Anéis, vocês assistiram. E aqui a gente pode dar um look on their ass. Então vamos começar aqui. Muito cuidado, trog contra a Surtayek. Nós já podemos começar a ver a nossa serp lá pra cima, pra tentar dar dano em algumas infantarias deles. Meus lobos, acho que é bom você ficar mais perto aqui, porque o negócio vai ser perigoso. Então vamos pra cima deles, um pouquinho. Esse grupo de salteadores montados aqui pode dar adeus. Só que é impossível. A gente já mata uma galera, dá um pouco de dano no resto aí. A serp, por enquanto, você só fica esperando aí. Acredito que os Trolls consigam derrubar as carruagens, numa boa. Deixa eu botar um Slow Motion aqui agora, que eu vou pra cima. Ou não, sei lá se eu vou pra cima ou se eu não vou. Bom, Trolls. Vocês atacam aqui. A serp gelada pode atacar ali. Vocês podem atacar aqui. A galera aqui, dos dois mamutes, vamos fazer ele correr. Não quero que ele morra. Vocês vêm pra cá, vocês aqui. A galera do meio espera aí, porque a carruagem vai bater na nossa lança aqui. Isso a gente pode deixar, tranquilamente. Surta é que já monta numa carruagem também, então isso aí tem que tomar cuidado. Por sorte o mamute é um alvo grande, então é fácil você acertar ele com as lanças. Então vocês podem tirar a coisa ali. Vocês vão lá perseguir os salteadores montados. O professor deles também está cansado, então a gente tem essa vantagem a nosso favor, porque eles estavam em marcha. Pra vocês vêm pra cá, pegar aquela salteador ali. pra vocês vêm aqui pra trás pra flanquear. Se vocês conseguirem bater aí, pode bater. O protocolo que está aqui brigando com o mamute com a ajuda dos nossos lanceiros, porque sozinho é bem difícil. Eu só não posso deixar eles pegar os meus caras assim, os meus lanceiros. a carruagem é bem difícil de você lidar no início da campanha assim. A galera de Frenzy vai pra cima do mamute deles, você tem que correr. ah, o que é? O que é? O que é? O que é o que é? O que é? Lobos de gelo? Volta pra cá. O que é? Ajuda os trovos nos nossos camos. Ajuda os trovos! Sobjetos! Como é que tá aí, Trog, que abandonaram com o Mamute? Outro surto aí que correu, já é alguma coisa. Eu vou vir aqui dar uma baforada nessa galera aqui. A gente precisa causar o máximo de dor possível pra ganhar isso logo. Beleza, devemos machucar uns grupos dele, se joga ali no meio. Vamos tentar preservar o Mamute, Trog, então não mata ele. A gente tá quase ganhando. Vitória, muito bom. Mas infelizmente por eles estarem em marcha eu acho que o Mamute vai morrer de qualquer jeito. Mas pelo menos a gente vai conseguir uns territórios aí. Tanto que já tá caveira em cima de todos aí, acho que infelizmente eu vou perder o Mamute. Vitória acirrada. Beleza, mais um senhor derrotado, dessa vez eu vou sacrificar de novo. É, infelizmente o exército teve o segundo, então não vou ter o meu Mamute. Senhor de guerra derrotado. Líder da tribo Varga foi derrotada, mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa, blá 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 blá. Então formar a confederação de novo. E nessa a gente ganha o território, hein. Várias províncias garantidas aí. Aqui já tem até uma ferraria, onde eu posso construir carruagens do caos, muito bom. Ahn, aqui o povoado tá em que nível? Dois. Poderia pegar um desse aqui pra pegar feiticeiros no nível 3 depois. Hum, o que fazer? Ahn, não sei ainda. Aqui eu vou pegar uma província inteira aqui do lado de Kislev já. Essa província aqui é o território dos Trolls, né, que eu tenho que pegar depois. E vocês podem ver que nas cidades costeiras tem esse símbolo aqui, ó. Que é os povoados que eu posso ocupar. Então se eu pegar aqui, por exemplo, os Oins Hank, sem mod, eu não vou conseguir ocupar ele. A torre aqui você tá meio vulnerável, então eu vou botar uma guardição pra você. É, não precisa disso aqui, porque já tem a construção ali atrás. O equipamento de Sauros pra você eu vou colocar... não sei ainda. Uma coisa que dê dinheiro, que a gente precisa de dinheiro. E aqui eu posso colocar uma cabana da guarda. Também. Que vai ser bom. Tá, o líder dessa facção aqui de Skering é o Felman Ingerson. Felman Ingerson é esse cara aqui. Um é de 8, o outro é de 12 e a guardição deles tem 7. Então eu vou vir pra cá. Trog, vamos colocar um ponto em... Aqui, que é aumentar a hora da sua liderança, é sempre bom. Tá, esse aqui aumenta o ataque corpo a corpo para andar dos Trogs Northcane e Trogs de Gelo, é bom. Esse aqui defesa corpo a corpo. Esse aqui melhora a Serp de Ada, a gente tem uma, seria interessante pegar também. Então, vamos pegar... Eu não sei se tem mais o que, ataque corpo a corpo, defesa, ataque né. Então vamos pegar o que dá ataque. Agora vai pra 40 aqui, 44 né, eles vão ter mais chance de acerto. E aqui a gente vai recrutar mais um desse, dois desse. E quando eu tiver com 20, provavelmente eu ataco esses caras aí já. Eu provavelmente vou pisar aqui na planície antes, vou recrutar duas carruagens, antes de fazer isso. Mas, eu vejo depois. Agora eu acho que só falta três tribos aqui na região. Por sorte, a gente esbarrou o Surtayek em marcha ali, o que ajudou a gente a adiantar o processo. Mas esses exércitos aqui estão bem grandes, pode ser bem difícil de derrotar. Se eu tivesse conseguido pegar um mamute ali, ia ser super fácil, mas... Só com a Serp e meus Trogs vai ser meio complicado. Tomara que eu alcance aqui nesse turno pra recrutar as carruagens. Ah, alcanço, aí sim. Então eu vou vir pra cá, minha renda vai embora, eu sei disso. Mas eu preciso das minhas carruagens. Duas carruagens deve ser o suficiente pra minha renda ir embora. Ah, eu só tenho que derrotar esse Felman aqui e acabou. Se a gente derrotar ele, a gente pega dois povoados? Dois povoados. Que é o Forte e o Cemitério de Dracarys. E depois a gente vai ter que lidar com o Ulfric aqui. E com essa tribo, o que falta. Acho que só mais essas. Vou passar o turno aqui e recrutar nossas carruagens. Com as carruagens a gente vai ter um bom poder de flanqueamento aí nas unidades deles. E eu adorei essa bandeira dessa facção com o mod. Eu usei o mod também nessa coleção. Eu vou colocar a coletânea quando o Steel Fate e o Crimson atualizar. Ou eu já deixei aí. Só que o Steel Fate e o Crimson ainda não estão atualizados. Então se você ativar eles, não vai funcionar. E esse mod troca as bandeiras de diversas facções. Pode ver que as bandeiras ali em cima estão diferentes em algumas. Algumas estão até bem mais bonitas. Tipo as dos homens lagartos, por exemplo. Ah, não acredito que você fugiu velho. Eu não acredito. Eu precisava tanto que você viesse aqui agora. Se você fugiu, eu vou ser obrigado a pegar a cidade então. Porque senão eu não vou ter renda para manter. Ou eu posso descer aqui e tentar me juntar a festa. Mas aí vai ser mais difícil ainda. Vou fazer o seguinte. Eu vou... Agora que eu tenho a carruagem, eu vou tirar um desses lobos aqui. Que é o fraco. Só para tentar pegar uma renda. Caramba, é só porque eu ia atacar eles nesse turno. Então provavelmente se eu atacar o forte aqui, eu vou trazer eles para cima de mim. Então vamos fazer isso. Eu posso pilhar ou já devastar para alguns deuses. Eu acho que eu vou pilhar. Para ganhar o dinheiro né. Afinal depois eu vou pegar a cidade para mim. E agora eu vou começar a vir aqui para cima deles. Para ver se eles vão... Decidir vindo lutar comigo. Eu vou ficar saqueando aqui. Vou botar mais um ponto aqui. E... E... Não sei onde eu vou para o outro. Esse aqui vai melhorar os salteadores né. Vamos botar mais da cor para a cor para o Trog. Se ele decidir vindo para cima de mim seria uma maravilha. Nossa, ainda está até positivo agora. Porque eu estou saqueando. Eu nem vou gostar desse dinheiro que eu ganhei na pilhagem. Vem para cima de mim gente. Meu exército nem está 100% recuperado ainda. Também pode ser uma desvantagem que eu estou né. Mas eu quero atacar o líder deles antes que o Ulfric ataque. Porque se o Ulfric ficar forte, aí é um problema para mim. Mas o Ulfric vai ser a última tribo que eu vou derrotar. Agora eu vou para cima dessa aqui depois que eu pegar a Skelling né. E aí Skelling, vai para cima de mim? Opa! Felman. Encostou aqui. Agora vem o outro. Vem, 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 vem. Isso! Bom garoto! Beleza, vamos enfrentar esses dois exércitos. Eles tem mais fantaria que eu com certeza. Mas a gente tem mais monstros. Então a vantagem nesse quesito está a nosso favor. Então vamos salvar aqui. Enfrentar os dois senhores. Eu tenho que derrotar principalmente o exército do Felman. Que é o reforço. Beleza, os reforços deles vão nascer atrás da gente. Então é óbvio que eu vou esperar eles aqui né. Não vou querer lutar com os dois exércitos ao mesmo tempo. Danceros fiquem aqui na esquerda e direita. Minha galera de Fremesi fica aqui na esquerda. Vocês aqui também. Caçadores montados... Caçadores montados não. Vocês fica aqui atrás. Carruagem fica uma de cada lado. Porque eu não sei onde vai vir a maioria deles. Trolls também eu quero um de cada lado. Nossa Serp aqui. Trolls aqui no meio para pegar o general deles. Quem que falta? Nossos lobos podem ficar aqui também. Ok, vamos um pouquinho para frente aqui. Só para chegar mais perto de onde eles vão nascer. Vou colocar em Slow Motion. Que eu já vou começar a fechar aqui o buraco. Para eles não ir para lugar nenhum. Então Trolls você já pode ali brigar com o Felma. Vocês fecham aqui. Vocês vêm para cá. Os Trolls já podem ir ali. Vocês atiram aqui. Vocês brigam aqui. Vocês aqui. Vocês aqui. Aqui. E assim que aparecer a bandeira desse. Aqui. Então ela fica aí na posição de vocês. Os Trolls já podem ir ali e se jogar. Vocês que estão aqui de longe. Podem tirar todas as lances daquela galera ali atrás. E a Serp pode se jogar aqui. Então eu vou deixar em Slow Motion até eu conseguir fazer os funkeamentos direitinho aí. O Felma já está aqui lutando com o Trog. Tem até pena. Vem para cima tem que aguentar. Então todos vocês vêm aqui e flanqueiem essa galera. Vocês podem flanquear aqui. E vamos ver a zona. Vamos ver. Lobo. Carruagem. Decagan. Tudo isso e um pouco mais. Só para vocês. Kering. Eles estão correndo. Mas não quer dizer que a gente tem que parar de lutar. Vamos para cima. Todo mundo flanqueando esses lanceiros aqui gente. Agora tem até Trog na investida. Agora tem até Trog na investida. E a gente virar para a galera ali atrás. Porque esses aqui já. Já era. Vamos para cá. Vocês para cá. Vocês para cá. Trog aqui. Trog aqui. Trog aqui. Trog aqui. Trog aqui. Serp. Levante voo e vá até lá. Você não usou seu bafo nenhuma vez ainda. Porque eu estou reservando para o momento de agora. Vocês para cá. As carruagens. Vai para o outro lado. Deixar a nossa exército se posicionar aí. Essa galera que entrou em frenesia. Então eu não consigo controlar eles. Adoro. A facção de Norsk é a que eu mais me diverti jogando. Não é minha facção preferida. Mas é a que eu mais me diverti jogando. Quando lançou. E também se você não viu o trailer da DLC de Norsk. Eu recomendo você abrir no YouTube agora. No canal do Total War. Colocar aí o trailer de Norsk para você assistir. Porque é uma obra prima aquilo ali. Serp vem mais para cá. Esse tem bastante salteadores. Aqui a gente tem um grupo aglomerado. Então vamos ver se a gente acerta ele. Esse aqui. Eu vou pegar um só. Mas tá bom. Carruagens. Prepara aí. Vou colocar um slow motion. Só para mandar a galera brigar. Então vocês vêm para cá. Vocês aqui. Vocês aqui. O Trog vai pegar outro general. Vocês aqui. Vocês aqui. Vocês aqui. Os lobos aqui. Vocês atiram nessa galera aqui. Vocês nesses. Vocês embrigarem com salteadores aqui. Vocês atiram coisas aqui. Carruagens. Apenas esperem atrás. Porque o momento de vocês virá. Eles estão tentando atirar aqui no meu. Na minha Serp. Mas tá tranquilo. Não aguenta Dois de vocês aí Você vem aqui e flanqueia essa galera aqui Uma flanqueada de carruagem É sempre interessante porque ela dá muito dano Vai estar tudo aqui com o nosso exército Só os trolls estão apanhando um pouquinho Mas eles aguentam mais um pouquinho Vou até tirar eles aqui do combate Pra preservar Você tem um sopro ainda disponível Então vamos pra cima aqui Vocês voltam pra não perder a unidade Dê-nos ruínio! Vamos botar as leis aí pra ajudar ele Porque ele já lutou com dois exércitos E aí realmente ficou difícil pra ele Dê-nos ruínio! Serp Dá uma evaporada nessa galera aqui Sentir um 10, vamos lá Isso Dá pra lá agora A primeira vez A primeira vez Tem outra carruagem Volta pra mais uma investida Meus lobos de gelo Vai pegar aquela galera ali Você dá uma vomitada aí Trogue no cara Na verdade Vomita nessas caras que estão vindo pegar você aí Vai ajudar Agora vai ajudar os seus lobos E pra cá A gente vai perder uma galera nessa batalha É de praxe São dois exércitos contra um só nosso Mas... A gente tá num avanço tão grande da nossa facção Que... Super tranquilo Dá uma investida aqui nesses salteadores Que ainda não decidiram correr Resultando com tudo isso Do lado acho que eles vão correr Nossos lobos correram Trogue de gelo vem aqui brigar com o general deles Vocês ativem aqui um monte de escaramuça Se posiciona aqui atrás Serp vem ajudar o Trogue Ele tá bem machucado Carruagem se posiciona aqui Lobos aqui Serp Não vamos deixar essa galera fugir aqui Vamos dar mais uma baforada antes Aí... Pegar vários grupos Certifique-se que o general dele esteja machucado também Mesmo a gente já tendo ferindo O importante que é o líder da facção Mas essa mecânica é muito legal De você derrotar o líder da facção E... Você poder fazer confederação em seguida É um negócio que tinha que ter nos Orcs por padrão Mas não tem Mas felizmente já fizeram mod pra isso Já mandei todo mundo perseguir aí quem eu quero Então só deixar rolar Vou dar uma vomitada aqui Drogue e a Serp vem pra cá Se o general deles for ferido eu já encerro Mesmo que ele não persiga bastante Nós enfrentamos 1700 contra 1000 dos nossos E aí a gente já apanhou bastante E aí a gente já apanhou bastante ainda Tá bom Vitória pírrica Beleza A gente não tá precisando tanto de dinheiro Mas sim de reposição Então eu vou escravizar os prisioneiros Nossa vergonha Skering Nossa vergonha Skering Beleza senhor de guerra devotado Eu vou fazer uma confederação com Skering agora Vocês Tchau Que eu não vou usar vocês Vocês também Tchau Lembrando gente que eu posso nomear cada unidade do meu exército Então Cada uma aqui pode receber um nome Que vocês podem sugerir Tirando o general do Trogue Esse aqui não muda Porque ele é um senhor lendário Mas todos os outros generais e heróis que eu recrutava Vocês podem mudar o nome Então por exemplo Esses aqui eu vou colocar Fanáticos De Trogue Aí toda vez que eu clicar em cima deles Aparece o nome Fanáticos de Trogue E eu posso ver quantos eles mataram É bem interessante pra você ver quantos unidades Que você sugeriu matou Esse aqui não é meu Esse exército É do Ulfric Ulfric Ou se está saqueando minhas terras Vocês tem noção disso? Só vou parar aqui um pouquinho na acampada Antes de eu ir pra cima dele Porque a situação não está boa Está bem machucado Tá Aqui eu tenho um negócio que eu não vou conseguir botar no nível 4 Então não tem porque estar nessa cidade Mas por enquanto eu vou deixar ele Com o clave dos Aeslin Sua ordem pública está bem baixa Aqui eu vou colocar uma guardição também Aqui eu vou colocar uma guardição também Isso aqui seria bom Toda de crack Mais um nível aqui pra ganhar mais guardição Para a gente se proteger De Kislevi Que provavelmente vai nos atacar alguma hora Então Baía das Lâminas Por enquanto não precisa se preocupar Porque o Império não vai atacar a gente sem motivo Por enquanto Tem dois exércitos do Ulfric aqui Um deles só tem salteadores Que é bem problemático Mas se eu derrotar o Ulfric Fazer uma confederação O outro não vai ser preocupação nenhuma Então vou passar o turno Não vai ser Não vai ser Não vai ser Tá até voltando Ele não quer problema comigo Não E o exército do Ulfric Tá minúsculo Não vai ser Ele até gosta de mim Porque eu bati em Skelling Um pouco Na verdade parece que tem duas tribos ainda Para pegar né Os Vana Renlings E esse aqui Tribo Pinaculo Infernal O Trog subiu de nível Vamos nos aproximando Do Ulfric lá Porque eu vou querer brigar com ele Não quero que ele fique forte antes da A gente Trog você tem quatro pontos Vamos colocar aqui Aqui Investido Acho que você não precisa Vamos pegar mais um ponto aqui Melhorar a Serp seria interessante Pegar a Batalha Relâmpago mais ainda Porque assim eu posso pegar os Generais isolados né E depois pegar a redução de manutenção também é muito bom Só que o que que eu vou pegar aqui Crescimento, progresso local Renda de pilhagem aumenta Renda de pilhagem é interessante Porque a gente vai ganhar bastante renda assim Então vamos colocar a renda de pilhagem Aqui eu vou recrutar pra você Deixa eu ver Qual é mais um desse lanceiro aqui Porque o Ulfric ele tem lobos né Scalpel lobos E eles são criaturas grandes Senão a gente tem que tomar cuidado Mas eu acredito que a gente consegue Bater nele Do exército que a gente tá aqui Minhas ordens públicas não estão boas De jeito nenhum Fiz como se toque coisa que der ordem pública Rápido Então vou melhorar aqui essa cidade aqui da Baía das Lâminas Vou começar por ela pra melhorar a ordem pública já Preciso de mil pra melhorar a ordem pública Preciso de mil pra melhorar a ordem pública A tribo Goromadi foi destruída Não é nenhuma das que tá perto de mim Eu tenho pena das facções que começam ao lado das tribos norsk Porque antes as tribos norsk era uma piada em combate Mas agora é igual pra igual Até mais Vantagem dependendo Feitor Feitor ou Maioral Onde você tá Feitor? Você é o Feitor? Eu imagino que você não seja o líder da facção né Ulf Einarsson Vocês estão em ganhar com ninguém E o Ulfric só está em ganhar com a Bretonnia Ulfric você abandonou a sua cidade Esse aqui foi seu erro Eu vou pegar a sua cidade pra mim, não vou esperar Então vamos passar o turn mais uma vez Ver se o Ulfric vai reagir e voltar aqui Ou se ele vai realmente perder a cidade dele Não Eles abandonaram a cidade mesmo Bom, aí não posso fazer nada né Crackado e caiaquinha Com o olho vermelho Então o Fjord Jorotegaco vai pertencer ao Trogg Provavelmente ele vai precisar lutar porque a conexão está bem pequena Não tem nada Tem nada na guarnição Então vamos só atacar Vamos ocupar Agora eles perderam a última cidade que eles tinham Aqui eu vou desconstruir Aqui eu vou desconstruir isso Vou desconstruir isso aqui agora O Tog pode pôr mais Dois pontos aqui No próximo nível a gente já libera aí A segunda linha de habilidades ali Mas já crescemos bastante Para uma primeira parte de campanha né Então gente, se vocês gostaram desse vídeo Deixe seu like aí embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito Vejo vocês na próxima parte da campanha do Toglog E inverno perfurante E tchau